Galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Zongame, que eu sou o novo youtuber do youtube. Acho que eu confidi suas cabeças. Mas gente, eu só queria falar, mas esse, é, hoje, quando tiver, é, bem à noite, eu acho que eu vou, eu vou, é, como pode explicar? Tá, eu vou fazer um vídeo com meus amigos, tipo, a gente vai usar armas, essas coisas, entendeu? Aí, tipo, a gente vai ter poder, essas coisas, tipo, um vai ser um deus, outro vai ser semi-deus, e outro vai ser, tipo, vice-deus, entendeu? Mas óbvio que eu vou ser do mal, né, mano? Quem não gosta de ser do mal, né? Mas gente, é, nossa, continuando. Mas gente, é, como pode explicar? No outro sábado, que eu vou fazer, é, eu vou fazer uma espada de bala. Sim, galera, uma espada de bala. Eu vou fazer com meus pais, porque, né, tem que ter, porque uma espada de bala, tem que ter bala mesmo, né? Minha mãe vai ficar na receita, porque eu vou ajudar meu pai na, na, pra fazer a espada, né? Então, gente, é, como posso falar? Eu vou, eu vou, né, mano? Eu vou, eu vou, é, mas esse é só um aviso pra vocês, né, mano? Como eu disse, quando você ficar bem de noite, eu vou, é, eu vou fazer um negócio com vocês, né? Tipo, uma brincadeira, um vai ser deus, é só... Então, gente, esse só foi um aviso. Mas, nas outras, nas outras, nos outros vídeos, eu vou, é, mas no terceiro vídeo, eu vou fazer, é, na Frida Rafa, que eu vou mostrar. Gente, é meio... Gente, é fácil desafiar a garrafa. O problema é, mano, é só fazer isso aqui, ó. E ela só pode girar uma vez, uma vez. E, gente, esse foi o aviso. Então, falou e fui. E se inscreve no meu canal, que tá chegando. E deixa os likes, por favor, né, mano? Falou? 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 Falou?